Oi, oi meu amor, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje, gente, eu tô sem uma rotina matinal, me organizando pra voltar pra minha casa. Pra quem não sabe, gente, esse mês que passou de janeiro, eu passei na casa dos meus pais, que eu tava de férias da faculdade. Então, eu passei quase um mês na casa dos meus pais pra matar a saudade tanto deles quanto da minha irmãzinha, que acabou de nascer. Então, gente, esse dia aí eu tava me preparando pra viajar. Possivelmente, quando vocês veem esse vídeo, eu já vou tá voltando pra casa já. Mas, enfim, nesse dia, gente, eu acordei bem cedinho. Era uma base de umas sete, sete e meia da manhã. Já fui escovar meus dentes, fazer minha higiene pessoal, lavar o rosto, pra depois ir tomar café. Então, basicamente, foi isso que eu fiz. Aí, depois de tomar café, gente, eu já fui, né, lavando os pratos que eu tinha na pia. Fiz café porque eu não tinha. Então, já fiz tudo esse processo. E nesse dia, pessoal, eu tinha muito prato, muito prato mesmo. A gente costuma lavar à noite porque aí de manhã não tem mais prato limpo. Porém, nesse dia, gente, a gente foi dormir um pouquinho nas tardes, assistiu vários filmes e foi muito legal. Então, a gente tava um pouco cansado, então a gente dormiu e esqueceu de lavar os pratos. Mas, na manhã seguinte, eu já acordei bem cedinho e já deixei já a pia toda limpa. E depois, eu vim fazer o café, gente. Gente, pra mim, começar o dia tem que ter aquele cafezinho da manhã. Eu não consigo fazer nada sem tomar meu café antes. Então, como eu não tinha feito, né, eu já aproveitei e já peguei o pão de café e o açúcar, né, e já preparei o meu café enquanto eu tava lá nos pratos. A água tava febendo no fogo. Então, eu só fui mesmo preparar e depois tomar meu café, gente. Tinha um requeijão aqui que o meu pai trouxe quando ele viajou. E também tinha aqui um bolo que minha mãe tinha feito, né, era um bolo de laranja e tava muito, muito bom. Então, praticamente, eu tomei meu café com leite, requeijão e um pouquinho de bolo. Então, foi basicamente isso que foi o meu café da manhã. Então, foi basicamente isso que foi o meu café. Depois, pessoal, eu já fui na rua comprar tudo aquilo que eu precisava comprar antes de viajar. Eu fiz uma lista, na verdade, né, um dia antes de tudo que eu precisava comprar antes de viajar. Coisas que aqui no interior a gente tem mais facilidade de achar do que em cidade grande, né. Então, eu já levei tudo daqui. Já fui preparada mesmo, sabe. Então, já passei na loja de ferramentas, comprei algumas coisas. Comprei uma lixeira, gente, pro meu banheiro que lá eu não tinha. E lá era muito caro. E aqui tava com preço mais em conta. Então, eu comprei aqui. Comprei também algumas merendas pra me levar, né, porque eu achei isso muito importante. Nesse dia, gente, tava chovendo aqui. Então, eu levei guarda-chuva, como vocês podem ver. Cheguei lá, gente. Achei a ceixinha que eu queria. E de acordo com a paleta de cores lá da minha casa. Então, eu achei muito legal. Já voltei de ir pra casa aí com muitas sacolas, como vocês podem ver. Comprei merenda. Comprei o saquinho de lixo, né, pra botar o lixo lá de casa. Também comprei, se eu não me engano, um adaptador por forno lá de casa. Que eu tenho um forno, porém, ele não pegar na tomada. Então, eu precisava de um adaptador pra tá encaixando tudo perfeito, né. Enfim. Então, eu já comprei tudo, como vocês podem ver. E não choveu enquanto eu estava na rua. Se eu não levasse guarda-chuva, tinha chovido, né, gente. Mas, enfim. Gente, essa parte eu fiz na rada, como vocês podem ver. Porque o vizinho aqui do lado, né, estava bem na sofrência. Então, não deu pra mim gravar essa parte falando pra vocês. Então, eu tô narrando por cima. Mas, enfim, pessoal. Eu começo mostrando pra vocês a cestinha de lixo pra colocar no meu banheiro. Como eu morei, tô morando assim, sozinha recentemente. Então, eu tô comprando umas coisinhas lá pra minha casa aos pouquinhos. Então, gente. Eu comprei essa cestinha de lixo. Ela é uma cor cinza. E ela é muito, muito linda, gente. E lá em casa, né. As cores que mais predominam é o preto. Tem também o branco e o cinza e o rosa. Então, essas cores dessa paleta, na verdade, eu acho muito, muito linda. Então, eu comprei essa cestinha aqui pra tá levando, pra tá decorando o meu banheiro, gente. Eu achei a coisa mais linda, a mais linda do mundo. A segunda coisa que eu comprei, gente, foi um adaptador pro meu forninho. Que lá, o forninho é de três pinos. Então, eu comprei esse adaptador. Porque a tomada é de dois pinos. Então, é totalmente, assim, meio estranho. Mas, é basicamente isso. Então, eu tive que comprar um adaptador. Que serve com as voltagens de lá, que é 110. Então, tem que ficar ligado nisso. É muito importante de comprar. Então, eu pedi um conselho lá, uma pessoa que sabia lá na loja. Enfim. Depois, eu comprei, gente, esse tapetezinho ali. Eu chamo de tapete, mas não é o nome, né. É um tapetezinho pro mouse, né. Pra colocar o mouse em cima. E o mouse que eu tinha comprado, gente, na internet, na Shopee. E ele quebrou. E eu estou muito chateada com ela. Enfim. Aí, eu comprei esse tapetezinho. Eu comprei na cor rosa. Porque foi a única cor que tinha lá, gente. E eu comprei esse mouse com fio branco. E ele pega muito bem tablet. Porque eu tenho um cabo OTG. Então, vai caber, assim, com muita facilidade. Então, eu comprei esse mouse aí. Como vocês podem ver, ele é branco. Ele é muito, muito lindinho, gente. Eu gosto de mouse preto ou branco. Porque são cores mais neutras assim, né. Então, são mais bonitas. E por último, pessoal. Eu comprei um lanchinho mesmo pra mim comer. Fui mesmo fã da luz de uma pipoca normal. Comprei bala, como vocês podem ver. E também comprei um todinho achocolatado. Como algumas pessoas falam. Eu só comprei isso porque eu não... Acabeçou de comprar muita coisa, entendeu. Porque eu acho bem jogativo, enfim. Então, eu só comprei o necessário. E essas foram minhas compras, gente. Logo em seguida, gente, já estava a cara da derrota. Então, eu fui tomar um banhozinho, sabe. Pra refrescar. Porque aqui, gente, estava muito calor. Por mais que eu gravei esse vídeo, né. No amanhã, estava muito, muito calor. Se brincadeira. Estava batendo quase 30 graus aqui. E aí, já era 9 horas da manhã. Então, já tomei o meu banhozinho. Já tinha me preparado. E depois, eu fui brincar com a minha irmãzinha, gente. Essa é minha irmãzinha. Nome dela, é Lorena. E ela tem 5 meses. E ela ama uma capinha de celular. Ela ama demais. E depois, gente, eu fui terminar, né. De fazer aqui o almoço. Estava me sentindo a própria Masterchef, né. Coloquei algumas cebolinhas na carne que a gente fez. Gente, eu adoro cebola na carne. É muito, muito bom. Então, né. Eu estava nessa vibe Masterchef. Como vocês podem ver, me achando, né. Então, já tinha feito o almoço. Para o pessoal almoçar aqui em casa. E depois, eu voltei a brincar com a minha irmãzinha, né. Passar esse tempinho com ela. Logo em seguida, pessoal. Eu já fui almoçar, né. Nesse dia, eu comi arroz, feijão. E a carne que tinha aqui a cebolada. E eu sempre escolho uma fruta. Para depois de almoçar. Então, a fruta escolhida desse dia foi banana. E eu também estava com suquinho de manga do lado, gente. Que é muito, muito bom. Nossa, eu amo demais suquinho de manga. Inclusive, quando está gelado. E depois, gente. Eu fui assistir Masterchef. Sim, gente. Nessa vibe. E assiste todos os episódios de Masterchef. Porque eu estou amando. Masterchef e Pesadelo na Cozinha, gente. São os melhores realities culinares para assistir. Sério, eu amo demais. E, gente. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero muito que tenha gostado.